Eu estou preso em apenas um único bloquinho, mas em volta da gente temos várias ilhas diferentes E eu tô curioso pra saber o que eu vou encontrar em cada uma delas E eu já vou dar logo um spoilerzinho de cara, mano Vamos literalmente ganhar um novo Rinnegan E eu estou me referindo ao Rinnegan das sombras e da luz É, mas se eu quiser desbloquear esses tais Rinnegan que eu tô falando pra vocês Eu primeiramente tenho que sair desse bloquinho que eu tô preso, né? Afinal, eu tô no mundo inteiro vazio Enfim, começamos com o modo, mano E esse modo vai ser o nosso início, o início dessa jornada Vamos utilizá-lo e simplesmente temos 35 de ataque e 120 de vida, já é bem bom Pra ser honesto, eu gosto dos olhos do tempo Ele é um modo muito diferenciado, algo que eu geralmente não utilizo, tá ligado? Então, quando aparece a oportunidade de usar, eu gosto E vai ser utilizando ele agora que a gente vai quebrar o nosso primeiro bloquinho Meu Deus, tá bom, já não caímos no void, pra mim tá ótimo Agora, parceiro, a parada é simples Eu tenho que ficar quebrando esse bloco, farmando o máximo possível Aumentar a nossa ilha inicial e depois escolher uma dessas ilhas que está na nossa volta Para a gente tentar invadir e pegar os itens que nelas escondem Então, eu não vou perder tempo Vamos começar a quebrar esse bloquinho aqui o mais rápido possível Simbora! Eu consegui, literalmente, bastante bloco E é por esse motivo que eu tô aumentando aqui a nossa ilha inicial Mas, pra ser honesto, eu acho que eu deveria decidir alguma ilha pra gente começar a avançar Porque eu não sei se eu tenho tanto bloco assim não, pra deixar essa ilha grandona Enfim, acho que a ilha que eu quero avançar vai ser essa ilha da jungle Ela tá bem longe da gente Então, vamos começar a fazer uma ponte logo de cara, mano Mas eu já sei que eu não vou ter bloco suficiente pra isso aqui Então, eu tenho uma solução Eu vou fazer uma crafting table aqui E utilizando essa crafting table, a gente vai fazer várias slabs E vão ser graças a essas slabs que a gente vai conseguir chegar lá E veja só, finalmente chegamos na ilha É só terminar a nossa ponte E estamos aqui Ótimo, cara Tá, aparentemente tem alguns NPCs por aqui Porém, não tem nenhum boss E também não tem nenhum baú pra gente Porém, tem uma coisinha que me chamou a atenção Que no caso são essas slabs aqui Aparentemente, elas tão me mostrando uma espécie de caminho Tá, será que se eu subir aqui, eu chego em algum lugar? Talvez tenha algum baú escondido, alguma coisa do tipo Vamos dar uma olhada, né? Não custa nada Opa! Vi! Vi um baú! Vi um baú Só que... Como que eu faço pra chegar naquele baú, mano? Ai, eu caí no void! Não, não, não! Não! Boa, voltei aqui e agora deu certo Conseguimos chegar no baú E com isso, ganhamos o Sharingan das Trevas Significando então que eu acho que eu posso tirar esses nossos olhos do tempo Então vamos tirar ele fora E ativar o nosso Sharingan das Trevas Meu parceiro, olha esse olho Muito lindo E a melhor parte, esse aqui não é nem o Rinnegan Sombrio que a gente vai fazer hoje ainda Esse aqui é apenas o Sharingan das Trevas Mas enfim, agora preciso decidir o meu próximo destino Eu posso muito bem ir pra alguma dessas ilhas flutuantes Mas pra ser honesto, tem uma ilha que tá me chamando muita atenção E eu tô me referindo a ilha que tá lá na frente, cara Literalmente, Sunagakuri mais ou menos É uma ilha de deserto Eu vou falar que é Sunagakuri E pelo que parece, eu tenho bastante bloco aqui ainda Eu acho que com esses blocos dá pra gente chegar lá Ao menos tentar E veja só, meu parceiro Pelo visto, deu certo Conseguimos chegar na ilha de deserto E tem um botão dentro de uma pirâmide Literalmente só tem isso, fora esse pergaminho de biju Tá, então vamos apertar esse botão E vamos ver o que vai acontecer Eita, apareceu um Shukaku aqui, mano Será que eu tenho que lutar contra esse Shukaku? Talvez eu tenha Bom, eu vou tentar Vamos tentar lutar contra esse Shukaku aqui Já vou chegar batendo nele com tudo Ih, ele não leva muito dano não, hein, mano E o pior é que eu tô com o Sharinga das Trevas E o Sharinga das Trevas Deixa eu ver os status, ó Ele tem 60 de ataque e 100 de vida E mesmo assim, eu não tô dando muito dano no Shukaku não Eu tô achando que as bijus aqui desse servidor Estão com as vidas aumentadas Faz sentido Tá, então, pelo menos Eu não tô levando dano Eu consigo bater nele aqui Sem levar sequer um de dano, mano Então pra mim é bom Pra mim é bom Não vou reclamar nada não E o Shukaku já tá quase na metade da vida dele Tá, eu só tenho que continuar assim Nesse ritmo Se a gente conseguir derrotar ele A probabilidade de a gente pegar um modo forte É altíssima Afinal, é um boss Então se... Por se tratar de um boss Eu espero uma recompensa alta, né Enfim, ele tá na metade da vida E não vai demorar muito Pra gente acabar com esse Shukaku Toma aí o seu texugo gigante Vou acabar contigo, moleque O texugão tá chegando aqui No finalzinho da vida dele, hein, meu parceiro Tá na hora da gente derrotar esse bicho Tome E derrotamos E veja só, mano O que que é isso aqui? Renegando as Trevas Tá na minha mão Aparentemente, derrotar o Shukaku Nos deu a recompensa de receber Um dos novos Rinegans Que foram adicionados aqui na Naruto Jedi E a primeira coisa que eu vou fazer É tirar fora esse Sharinga das Trevas E ativar o nosso novo Rinegan das Trevas Meu parceiro, olha os nossos olhos Olha essa parada Não Pelo amor de Deus É muito bonito esse modo aqui Porém, melhor do que Beleza Cês tão ligado É status Então vamos ver aqui Qual é os status do Rinegan das Trevas Em 3, em 2, em 1 E tá lá Rinegan das Trevas Ataque 270 Vida 400 Regen de 120 10 de salto E defesa imoral Cara, se é imoral Significa que é melhor do que imortal, né? Pelo menos eu acho que deve ser E fora isso também Além do Rinegan Que é lindo de bonito E muito forte Ganhamos uma espadona Muito irada Vermelhona, cara Eu quero usar ela Sei lá Vamos usar em qualquer direção Pode ser aqui nessa ilha de deserto Afinal, eu já cumpri o desafio dela Então, toma Lancei Meu Deus Ai, eu explodi a ilha inteira, mano Eu literalmente Fiz uma ilha entrar em extinção Meu amigo Eu acho que eu fiz besteira É, eu tenho certeza Eu fui derrotado Que problemão E a ilha de deserto Pelo amor de Deus, né? Ela foi extinta completamente Já era Mas enfim, né? Acho que agora que a gente já completou aquele desafio Tá na hora da gente ir pra próxima ilha Seria interessante eu ir pra essas ilhas flutuantes, né? Vamos ver o que que tem nelas Vai saber se tem algum modo interessante Oh, nosso Rinegan voa Isso é ótimo Tá, eu vou pegar uns blocos Que eu tenho aqui no meu inventário E vou tentar fazer uma ponte Pra gente chegar nessa ilhazinha Que tá do nosso lado Só que infelizmente eu não tenho bloco suficiente, não Então eu vou fazer o seguinte, mano Vamos aproveitar que a gente tá numa jungle aqui E que eu tô com um modo que quebra os blocos rápido pra caramba E vamos coletar um pouco de madeira daqui Afinal, assim a gente vai ter bloco quase que infinito Eu sei que eu poderia muito bem ir voando pra aquela ilha Mas aí ia ficar sem graça, né, mano? Aonde teria graça, né? Se eu fosse voando pras ilhas Não é apenas um bloco Não faz nenhum sentido Enfim Vamos fazer aqui a ponte Pra gente chegar logo na ilhazinha que tá do nosso lado Que não tá muito longe, não Chegamos E aparentemente tem um baú aqui Deixa eu ver o que tem dentro Deus das sombras, meu parceiro Que modo louco Agora eu fiquei na dúvida Qual será que é mais forte? Deus das sombras ou Rinnegan? Vamos somente testando pra descobrimos Então vamos tirar esse Rinnegan daqui da nossa cara E agora ativar o Deus das sombras Beleza Deus das sombras tem 225 de ataque Vida ilimitada Regém de 15 10 de salto E defesa imortal Já o Rinnegan tem 270 de ataque 400 de vida 120 de regen Cara, eu acho que o Rinnegan é mais forte Literalmente o Rinnegan é mais forte em todos os atributos Olha a diferença entre os dois É, pelo que parece vale mais a pena ficar com o Rinnegan Mas mesmo assim eu gostei bastante de ter pegado esse Deus das sombras aqui Nesse baúzinho E agora é o seguinte Preciso escolher o meu próximo destino, mano Eu sinceramente acho que vou pra mais uma dessas ilhas flutuantes Afinal a gente conseguiu um Deus das sombras Então acho que vale a pena ir pra elas E tem uma bem legal chamando a minha atenção ali na frente Ah, eu tô pensando ir pra lá Ou melhor ainda Eu acho que eu vou pra aquela ilha ali do lado do deserto Afinal a gente destruiu o deserto, né? Então eu acho que eu vou puxar uma ponte pra essa ilha aqui Simbora, meu parceiro Vambora E pelo visto já chegamos Tamo aqui Só num pulinho Meu Deus, a altura do meu pulo Tá, só em um pulinho a gente chegou E veja só, temos um baú Rinnegan, mano, que que é o Ultimate Esse Rinnegan é top, cara Nossa, ele é bonitão E eu vou testar ele aqui, mano Afinal ele é bem bonito Então vamos tirar o nosso Rinnegan das trevas E ativa aqui o Rinnegan Ultimate 43 de ataque e 85 de vida É, ele não é tão forte Eu vou ficar com o meu Rinnegan das trevas Que eu gostei muito mais E agora, meu parceiro Hum, tenho que decidir a próxima ilha Talvez o Vale do Fim Seja uma ótima ideia Cara, Vale do Fim É perfeito Afinal, depois que a gente sair do Vale do Fim A gente vai direto pra aquela ilha que tá do lado E aí só vai faltar Konoha E a outra ilhazinha que também tá do lado de Konoha Então simbora, meu parceiro Vamos fazer a ponte aqui pro Vale do Fim E chegamos Muito bom Tamo no Vale do Fim E já dá pra ver que tem várias NPCs E o botão aqui de novo Vai ser que nem a última vez, cara Vai aparecer uma biju Pra gente lutar Vamos ter que descobrir isso apertando o botão E não, pelo visto não foi uma biju Foi o Sasuke Uchiha Tá, vamos lutar contra ele Eita, ele tá forte Ele aguentou dois hits do nosso Rinnegan das trevas Que isso, moleque Tá, vamos entrar aqui na briga séria contra o Sasuke agora então Já que ele tá tancando o nosso Rinnegan Eu não imaginava que isso ia acontecer, mano Eu achei que a gente ia derrotar ele até que facilidade Mas pelo visto eu tava enganado Meu Deus Tá, vou derrotar esses bichos que tão em volta aqui Porque eles tão atrapalhando Tá, beleza Já derrotei todo mundo que tava em volta Agora só tá eu e você, Sasuke Agora eu consigo ver quanto de vida você tem E pelo visto você já perdeu mais da metade da vida Isso é bom pra mim Então, toma Toma Beleza, vamos tentar acabar com o Sasuke O problema é que ele tá lançando bola de fogo na gente, mano Tá, eu preciso tentar desviar desses ataques Enquanto eu acerto ele Meu Deus, eu só não posso deixar ele cair no Void Senão eu vou perder minha recompensa, cara Sem Void, sem Void, sem Void Não cai no Void, Sasuke Tá, ele tá com pouca vida Eu preciso terminar de derrotar esse cara Meu Deus Tá, eu tô conseguindo, tô conseguindo Ele vai ser derrotado Tá, mas só não vai pro Void, cara Não, eu que fui, eu que fui Meu Deus, vou, 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 vou Que isso, quase que eu caio no Void, cara Meu amigo do céu E pelo visto, ele dropou pra gente alguma coisinha aqui E com alguma coisinha aqui Eu quero dizer que ele dropou o Rinegan da Luz pra gente Meu amigo, calma aí que eu vou tirar esse Rinegan das Trevas E ativa o Rinegan da Luz 290 de ataque 460 de vida 160 de regen 15 de salto E defesa imortal Meu parceiro Esse modo é mais forte do que o Rinegan das Trevas Mas literalmente ele conseguiu ultrapassar a força do Rinegan das Trevas E inacreditável Literalmente inacreditável Fora isso, meu amigo Que modo chique e elegante, hein, meu parceiro Olha que coisa linda de se ver De verdade mesmo, rapaziada Muito bonito esse Rinegan Fora isso, ganhamos uma espadona Tá mais pra uma foice, na verdade Olha que da hora Maneiraça Mas enfim, eu não posso ficar parado Preciso terminar de dominar todas as ilhas E tem essa ilha bem do nosso lado Que a gente pode dominar Então vamos fazer aqui uma pontezinha Tá, acredito que seja só dar um pulo E chegamos Boa, boa, boa E aqui tem um baúzão pra gente Com os olhos do infinito Cara, por mais que os olhos do infinito são maneiros Eu acho que esse Rinegan da Luz aqui Que a gente tava usando Deve ser muito melhor É, eu tinha razão, cara Esse modo aqui Ele é até que legal Ele voa Mas, sem dúvidas O Rinegan da Luz É muito mais forte Então, calma aí Deixa eu parar de voar aqui, ó Cair aqui nessa água E tirar esses olhos do infinito Porque eu quero utilizar mesmo É o Rinegan da Luz Olha que coisa linda de se ver Mas, enfim, cara Agora, literalmente Só me restam duas ilhas Pra gente explorar E eu vou pra ilha de cima Primeiro dessa vez Vou pra lá Ah, não Na verdade eu não vou não Vou pra Konoha logo de uma vez Eu não quero saber não Principalmente porque eu acabei de perceber Que eu não tenho bloco Então a gente vai ter que ficar aqui Quebrando o nosso bloquinho Na nossa ilha inicial E muito bem, meu parceiro Ponte feita Chegamos em Konoha E veja só Já dá pra ver que tem Vários NPCs aqui em volta Então eu vou sair derrotando Todo mundo Derrota Mema Derrota Ryuga Derrota tudo que aparece Na nossa frente E agora chegou a hora Da gente apertar o botãozinho Vamos ver o que vai aparecer Caraca, mano Uma Kurama Tá, então quer dizer Que eu preciso acabar com ela Pra gente ganhar um novo modo Acho que eu não tenho muita escolha Vamos fazer isso logo de uma vez Ah, toma essa Kuramita E meu Deus A gente tirou metade da vida dela Com um hit Toma Tirei a outra metade E agora é só a gente acabar com isso De uma vez por todas E veja só, mano Ela dropou um modo pra gente Diferentão O que que é isso? Literalmente Aparenta ser a junção Tanto do Rinegan das Trevas Quanto o Rinegan da Luz Quer saber, cara? O que eu vou fazer agora É testar esse modo Então, 3, 2, 1 e Tá lá Usei, usei, usei E meu Deus Que coisa linda, mano Que coisa linda de se ver E antes de não ver aqui Quanto que a gente ficou De status Utilizando esses nossos Rinegans Tanto da Luz Quanto das Sombras Eu queria pedir pra você Que tá assistindo o vídeo agora Deixar o seu gostei, mano Clica no like Agora mesmo Eu desafio que você consiga Deixar o gostei Em menos de 3 segundos A contagem vai começar na tela 3, 2, 1 E aí, você por acaso Conseguiu deixar o like? Deixa aí na aba dos comentários Pra mim saber Eu vou dar coraçãozinho Nos comentários De quem comentar Eu conseguir Bom, de qualquer forma Vamos descobrir o status Desse modo Em 3, 2, 1 E tá lá 330 de ataque 700 de vida É o quê? 160 de EG Em 15 de salto E defesa Intocável É o quê, moleque? Intocável Que doideira Fora isso também Olha a espadona Que a gente ganhou Usando esse modo aqui Meu amigo Que muito irada Utilizando essa espada aqui Por exemplo Podemos simplesmente Eliminar Essa última ilha Que a gente ainda Não tinha explorado Assim, contudo A gente acabou De zerar esse mapa Afinal, eu explorei Todas as ilhas Que ainda existem Já que Aquela ali Que tava faltando Eu meio que Simplesmente Destruí Finge que ela nunca existiu Bom, de qualquer modo Gente Eu espero que vocês Tenham curtido Os Rinegans Tanto da sombra Quanto da luz Porque eu sinceramente Gostei demais E a aventura Do nosso Apenas Um Bloco Se finaliza Por aqui É nóis E só lembrando mais uma vez Se você não deixou gostei Já clica no like agora mesmo É nóis rapaziada